Eu de um cutuco nela, convidei pra passear A gente fomos no shopping, pra um rolezinho dar Chegou uns homens estranhos, que atrapalhou o rolezinho Chegou dando borrachada, e nóis saiu de finim Quanta gente, quanta correria As lojas tudo fechado, aí começaram com a pancadaria Esse tal shopping sente, tá bem perigosinho Se quer levar namorada, melhor ir para um barzinho Nós não arruma trabalho, e vamos pro shopping parecendo um enxame Mas tá fechado o cinema, polícia na porta, e manifestante Quanta gente, quanta correria As lojas tudo fechado, aí começaram com a pancadaria A gente só queremos se divertir Tadinho Anima Clune No site E anima galera